Nos episódios anteriores da temporada Horizonte de Histórias Raras, o primeiro episódio, Futuro do Presente, ouviu crianças que se descobriram com uma doença rara desde cedo. As famílias delas contam sobre os medos e os desafios enfrentados. O segundo episódio, Estamos Presentes, falou sobre organizações que acolhem, informam e lutam por pessoas com doenças raras. São grupos de apoio e associações fundados geralmente por quem tem ou cuida de quem tem uma doença rara. Agora, o terceiro e último episódio, Futuro do Presente, retoma o cenário de políticas públicas que encontramos há um ano, na primeira temporada do Histórias Raras. Opa! Dia de falar de política! Se o povo exige, e botando de lado esses entretanto e partindo para os finalmentes, seluei! Viva! Oi, eu sou Patrícia Serrão e estamos na terceira temporada do Histórias Raras, edição especialíssima para marcar o ano em que Dia Mundial das Doenças Raras, 29 de fevereiro, voltou a ficar visível no calendário. E eu sou Leiberson Pedrosa. A gente revirou os arquivos digitais da primeira temporada do podcast, que foi ao ar há um ano e que terminou falando sobre políticas públicas. Entre e-mails trocados, roteiros escritos, entrevistas gravadas, a gente relembrou que lá em fevereiro de 2023, começo de novos mandatos, tinha um monte de relatos sobre diagnósticos demorados e problemas com a falta de medicamentos e um cargo no Ministério da Saúde para doenças raras, sem gestor nomeado. E no meio dessa poeira digital, encontramos coisas perdidas, que a gente deixou de citar. Por exemplo, a existência de uma caderneta virtual sobre doenças raras, com 170 páginas, criada em 2022. Tinha também um sonho que quase não coube no episódio de tão grande, um sonho do tamanho de um oceano, e que tal qual um girassol busca seu lugar ao sol, o sonho da visibilidade. No dicionário, ser raro é transitar entre a beleza de ser incomum e a falta de frequência de uma doença. A questão é que a frequência e a quantidade de números costumam guiar as políticas públicas de uma sociedade. E é aí que a nossa história complica. Agora, sem números específicos, a definição de ações para garantir direitos de pessoas com doenças raras se torna uma luta por visibilidade. Por isso, é preciso contar histórias e mais histórias até que outras pessoas reconheçam que ser raro não é algo tão infrequente assim. E essa jornada ganha fôlego quando iniciativas distintas se tornam uma luta por direitos. Também tivemos algumas promessas. Com o início da gestão da Nízia Trindade como ministra da Saúde, ela nos apontou alguns caminhos. A pesquisa nessa área é fundamental, exatamente por atingir um número menor de pessoas. Muitas vezes a indústria farmacêutica tem medicamentos muitos apropriados, mas com preços que não são acessíveis e que também precisam passar por toda a análise, tanto da Anvisa quanto da incorporação pelo SUS. O que nós vamos estar defendendo como uma das linhas prioritárias, exatamente o estímulo a essas pesquisas e a produção nacional, no caso de medicamentos, para essa população. Um ano depois, onde estamos e, sobretudo, para onde estão planejando levar as políticas públicas voltadas para pessoas com doenças raras? Quais os caminhos escolhidos? Quais os horizontes? É o que a gente narra neste último episódio de Histórias Raras. Ei, Leilei, peraí. Você já está falando em último episódio. Fala isso não. Eu já fico triste assim, só de saber que é o último, que é a nossa despedida. É, verdade, viu? Deixa eu segurar a voz aqui também. Bom, mas hoje a gente descobre se o nosso podcast vai ter um final feliz ou não, né? Quer dizer, na vida real nada é tão binário, né? Onde só tem felicidade, onde só tem fracasso. É bem mais complexo que um conto de fadas. Mas quem sabe a gente vislumbra uns horizontes mais promissores nessa reta final, hein? Eu só não tenho dúvida se eu vou ter saudades desse trocadilho estilzão aí, hein? Vamos lá. Sobe o som, pardal, e pisa fundo. Episódio 3 – Futuro do Presente Parte 1 – Pé na Estrada Para seguirmos em frente, vamos começar olhando pelo retrovisor. Do dia 26 de fevereiro de 2023 para cá, quando foi ao ar nosso primeiro episódio, algumas coisas mudaram. Primeiro de tudo, o símbolo das doenças ocultas passou a ser oficial. Mar e sol Gira, 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 gira sol Um girassol no seu pescoço Amor, respeito, girassol Desde julho de 2023, o girassol passou a ser reconhecido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência como um indicador de deficiências invisíveis, realidade de muitas pessoas com doenças raras. Bom lembrar que o uso do colar de girassol não dispensa apresentação de documento comprovando a deficiência caso seja solicitado. Mas sim, o que antes a gente usava, vamos dizer assim, por conta própria, agora pode ser orientado oficialmente com base em lei federal. Olha, a gente já tinha dado essa notícia no fim da segunda temporada, sobre neurodivergentes. Mas voltamos a falar do cordão de girassol aqui, porque esse é um importante marcador para políticas públicas. Ele pode, por exemplo, gerar campanhas para que atendentes de serviços públicos e privados saibam o que quer dizer esse símbolo. Segura um pouco aí, Lei. Você tá muito, muito, muito rápido. A gente volta a falar disso daqui a pouquinho. Uhum. Você tá só no suspense, hein? Mas como eu sei o motivo, até porque eu li o roteiro, eu já posso adiantar. Vai vir uma surpresa bem bacana mais à frente. Isso, isso, isso. Agora deixa eu voltar aqui pro balanço. Em 2024, um passo foi dado por um pezinho bem importante. Desculpa o trocadilho ruim. Será convivência? Bom, o teste do pezinho é um exame que coleta sangue do calcanhar de recém-nascidos e ele é capaz de detectar várias doenças genéticas metabólicas e, entre elas, algumas que são raras. A identificação precoce das doenças garante início do tratamento antes que algumas sequelas possam surgir, como deficiência intelectual ou mesmo que a criança possa morrer. Desde 2021, existe uma lei que ampliou de 6 para 50 as doenças que deveriam ser investigadas nesse exame. Mas a ordem não veio junto com a estrutura necessária. Por isso, o Brasil ainda está longe de alcançar a cobertura prevista na lei. E para se ter uma ideia, foi somente este ano que Minas Gerais conseguiu chegar a 15 doenças cobertas. No Rio de Janeiro, a ampliação foi para 54 doenças feita no fim do ano passado. Lembra do trocadilho infame do pezinho? Pois é, esse é um pequeno passo para as políticas públicas, mas um grande passo para as pessoas com doenças raras. Então, depois que a segunda temporada do Histórias Raras tinha ido ao ar, o Ministério da Saúde, Estados e Municípios factuaram a reestruturação do Programa Nacional de Triagem Neonatal. A novidade é que os Estados vão colaborar entre si para a realização do teste do pezinho, enviando amostras coletadas de um para o outro. Cada região do país vai ter pelo menos um laboratório de referência. Por exemplo, no Norte, o Amazonas vai receber o material coletado do Acre, de Rondônia e de Roraima. O Alapá e o Tocantins enviam as amostras para o Pará. Isso tudo com a ajuda dos correntes. Mesmo assim, ainda falta muito para que o teste do pezinho ampliado chegue a todo o Brasil. Essa cooperação será feita para apenas uma parte das doenças previstas na lei. Por falar em diagnóstico, esta foi a prioridade eleita pelo Coordenador-Geral de Doenças Raras do Ministério da Saúde. Em fevereiro do ano passado, a criação do cargo era recente. E a ministra Nízia Trindade tinha falado para a gente que o nome ainda seria escolhido. Atualmente, quem está na função é o professor da Universidade de Brasília, Natan Monsores. Ele é biólogo e criou o Observatório de Doenças Raras na UNB em 2012. E desde janeiro ocupa essa coordenação estratégica no governo federal. Eu conversei com ele ao telefone por quase uma hora. Falei das demandas que os grupos de apoio reuniram para a gente. E ele detalhou os desafios da gestão. Monsores elegeu como prioridade a redução do tempo de diagnóstico de doenças raras. E isso passa por acesso à tecnologia. Por essas doenças serem de difícil identificação, ou terem um grau de complexidade clínica um pouco maior, essa complexidade inerente leva a gente a necessitar de uma série de tecnologias laboratoriais que a gente ainda não tem disponíveis de uma maneira ampla dentro do Sistema Único de Saúde. Então, o desafio que a gente está enfrentando nesse momento é o desafio de parque tecnológico. O coordenador explica o que significa esse parque tecnológico. e conta que existe um projeto piloto para tentar reduzir esse desafio da disponibilidade. A gente fez aqui um movimento no sentido de prover recursos orçamentários para que a gente rode um piloto com a instalação de equipamentos de alta performance para a área de genômica em serviços de referência já reconhecidos. A gente sabe que vários desses serviços que estão em hospitais universitários, então está lá o professor de genética médica que tem que formar os estudantes, fazer pesquisa lá em nível de pódio de graduação, e aí ele, por fomento do CNPq, de CAF, ele conseguiu recurso, comprou lá o equipamento e, ocasionalmente, ele usa esse equipamento também para ajudar no diagnóstico. O que a gente está fazendo é o movimento de colocar equipamentos nesses serviços para diagnóstico, então o foco é diagnóstico. A pesquisa é uma consequência da capacidade que esses laboratórios de referência terão para fazer esse diagnóstico. Então, essa é a prioridade do momento. O coordenador do Ministério da Saúde também falou da necessidade de pessoal qualificado para fazer esses diagnósticos e depois o tratamento. Parte dos profissionais de saúde, em suas formações correntes nas universidades e faculdades, dificilmente houve um salário de doença rara. Até porque esse termo doença rara é um termo muito ligado aos movimentos sociais, tá? Ele não é um termo clínico de circunstância. Então, quando eu falo para um profissional de saúde, ah, isso aqui é uma doença rara, o recorte que ele faz na cabeça é quase de, vou dar uma expressão da estatística, né? É um cisne negro, é uma zebra. Então, é uma coisa difícil de acontecer, mas que aconteceu. E ele está com esse paciente ali na frente, ele vai precisar cuidar desse paciente. Então, tem muita questão de informação aí por trás, né? Desde conhecimento dessas doenças. O governo federal criou, em 2022, um instrumento para reunir as informações de pessoas com doenças raras e facilitar o acompanhamento pelas equipes de saúde. A caderneta do raro, como é intitulada, deveria funcionar como a caderneta da criança. Ser atualizada com dados em cada consulta, ter o histórico de saúde, como, onde e quando nasceu e tantos outros dados que vão sendo registrados ao longo do tempo. Além, é claro, de orientar as pessoas a respeito de direitos, serviços de saúde, como reconhecer sintomas e o que mais for necessário. A caderneta tem 170 páginas, só que ela nunca foi impressa, estava disponível apenas de forma virtual. E não precisa dizer que a falta de distribuição acaba limitando o uso, né? Só que ainda vai demorar um pouco para resolver isso. A caderneta, nesse modelo, não deve ser disponibilizada de forma impressa, segundo o que disse Nathan Monsores. Ele não considera o formato adequado para a função dela. Tem muitos termos técnicos e detalhes que são compreensíveis apenas por profissionais de saúde especializados. A caderneta, ela poderia fazer mais confusão do que apoio às pessoas que vivem com doenças raras, tá? Faz um conjunto de capítulos gigantescos, em linguagem absolutamente técnica, sobre genética médica. E veja, né, quando a gente está lidando com doenças raras no nível da atenção básica, o que eu preciso passar de informação para a população são, por exemplo, sinais de alerta. Então, por exemplo, essa criança tem resfriado toda semana, ela tem diarreia quando ela come algum tipo de alimento, o crescimento dela está diferente, é uma criança ali que tem alguma letargia, ela é mais devagar, né, para algumas atividades, ela tem dificuldade com alguma textura de alimento, enfim. Então, não faz muito sentido eu ter um capítulo de genética médica dentro desse instrumento. Então é isso, o Ministério da Saúde vai refazer a caderneta antes de qualquer coisa. Pelo menos, já anotamos como sugestão de pauta para a gente checar, nem que seja no futuro ano bissexto. E tomara que isso saia bem antes de 2028. O coordenador Natan Monsores ainda vai voltar outras vezes até o fim do episódio. Antes, acho que a gente precisa de uma parada rápida para abastecer. Enquanto a gente estica as pernas e as cordas vocais, a gente deixa a nossa roteirista da vez, a Sumaya Vilela, e a nossa editora, Bia Arco Verde, fazerem o quadro Aviso de Utilidade. Bora ali, Paty, tomar um cafezinho? Eu não sou da turma do café não, Leila, mas vou aproveitar que eu estou aqui no Rio para tomar mate com limão. Boa, partiu. Ei, 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 onde vocês vão? Tem a segunda parte do episódio ainda. Bom, Bia, então, bora gravar, né? Bora. Aviso de Utilidade Pública As vozes podem mudar, mas o recado é o mesmo e a gente repete. O autodiagnóstico não deve ser tentado se você suspeita de uma doença rara. Os sinais descritos pelo coordenador geral de doenças raras precisam ser analisados por profissionais capacitados dentro de um contexto maior. E existem diferentes transtornos com sintomas parecidos. Por isso, é preciso uma investigação séria, baseada em evidências científicas. Então, se você sente que um sobrinho, filho ou conhecido tem os sintomas relatados, o primeiro passo é conversar com um médico de confiança. Gente, gente, peraí. Não passou nem um minuto e já estamos com saudade. Deixa o finalzinho pra gente. E se a dúvida persistir, ir sempre atrás de mais opiniões médicas. Futuro do presente, parte 2. Novos rumos. Não foram só as políticas públicas que mudaram, mas a vida de alguns entrevistados também. E a gente acaba agora com o suspense da informação que a Pathy guardou até aqui. É muito legal acompanhar casos em que as pessoas escolhidas para os cargos têm não só o conhecimento técnico necessário, mas também a representatividade. E por isso que eu fico feliz em chamar a Joseli Tavares, uma velha conhecida do nosso podcast, para falar da formulação de políticas públicas, não só como uma pessoa com doença rara, mas como gestora, no caso do governo do estado do Rio de Janeiro. Eita que a gente teve um bom upgrade na carreira, hein? Total. A Jo é assistente social e aparece na nossa primeira temporada contando como foi a vida com consequências da poliomielite que teve quando era bebê e depois convivendo com a síndrome pós-pólio que apareceu quando ela já era adulta. Na época, a Jo era coordenadora da divisão de atenção às pessoas com deficiência do município de Seropédica, interior do Rio de Janeiro. Um ano depois... Bom, deixa ela mesmo falar a novidade. Hoje eu estou superintendente de políticas para pessoa com deficiência na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do governo do estado. E ela cuida e fiscaliza para que as políticas voltadas à pessoa com deficiência no nosso estado estejam efetivamente funcionando, né? Eu contei lá na primeira temporada Uma história que envolvia eu, a Jo, a Adriana, a Ana personagens daqui do Histórias Raras que mostrava a dificuldade que uma pessoa com doença invisível ou seja, que não se nota só de olhar tem para conseguir um atendimento adequado. Nós estávamos quatro mulheres raras caminhando para o McDonald's e eu caí, a cadeira, né? A rodinha entrou num buraco, eu caí e a Ana, como tem narcolepsia teve uma cataplexia quase que imediata, né? E uma breve explicação Cataplexia é a perda breve e repentina do controle do corpo Aí uma nossa amiga, a Adriana, junto escorou a ela ela não chegou a cair e caminhamos, seguimos para o McDonald's Chegando lá como a minha deficiência é visível eu logo, né? A menina me chamou você quer? E tal E a Ana precisava demais de ajuda porque ela é uma rara invisível E a menina, a atendente não entendeu isso Ela me deu prioridade e não deu para a Ana E a Ana, na verdade, naquele momento ela ainda estava nesse processo da cataplexia que logo depois volta mas não volta 100%, né? Volta meio desorientado Ela precisava muito mais ajuda do que eu e na verdade eu, por ter uma doença visível fui atendida preferencialmente a Ana não Essa história é inesquecível, viu? Ah, lembra, Pathy? Que eu fui gravar cataplexia e falei catalepsia a lá Chaves do Barril? Quem nunca? Mas é por causa dessa vivência bem-humorada entre as nossas pioneiras que a Ju elege uma das prioridades da gestão dela espalhar a palavra do cordão de girassol Afinal, como você percebeu no trechinho que a gente resgatou de um ano atrás ela tem uma deficiência visível é cadeirante e já passou por várias situações parecidas Na superintendência o que a gente tem procurado fazer é a divulgação do colar de girassol da importância do uso do colar de girassol principalmente para essas doenças e deficiências invisíveis E para tornar essa população visível não só no cotidiano mas também para o Estado brasileiro é preciso medir quantificar esse grupo populacional Por isso Jô defende que a notificação seja incluída nas fichas de atendimento nos serviços de saúde para que depois esses pacientes possam ser contados pelo governo A Jô também traz uma demanda que surge com frequência entre pessoas com doenças raras é a equiparação de direitos de pessoas com deficiência Essa é uma das demandas que estão no horizonte mas ainda não foram definidas ou resolvidas e o assunto a partir de agora é justamente sobre essas questões do presente que ainda precisam de um futuro A Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência que a Jô citou estabelece direitos que não se resumem só a um atendimento prioritário Também tem critérios de acessibilidade e mais um monte de coisa A demanda de equiparação a pessoas com doenças raras é exatamente para que direitos preferenciais sejam estendidos Especificamente para quem tem doença rara existe a portaria 199 que por sinal faz 10 anos agora em 2024 E que a gente deixe o link disponível no site da Rádio Agência Nacional junto à transmissão desse episódio Essa portaria institui a Política Nacional de Atenção Integral às pessoas com doenças raras Só lembrando que é considerada rara aquela doença que afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos Voltando à portaria ela organiza o serviço de saúde para a gente mas não trata de direitos e garantias fundamentais como o Estatuto da Pessoa com Deficiência Quem faz uma análise desses dois documentos é Regina Próspero presidente do Instituto Vidas Raras Essa entidade reúne aproximadamente 100 instituições de apoio a pessoas com doenças raras Nós conseguimos trabalhar para a proteção da portaria 199 É uma portaria maravilhosa É uma portaria que acolhe os doentes raros Ela foi assinada em janeiro de 2014 E nós já sabendo que ela precisava dar uma atualizada mas ela é o único megramente jurídico que nós temos a nosso favor e é ela que tem nos sustentado todos esses anos O único problema Problema não né Na verdade a gente tem que mais de fazer isso mesmo Nós não temos ainda uma portaria diferenciada como a portaria da pessoa com deficiência Então como muitas das vezes elas acabam promovendo muitas comodidades a gente entra embaixo do guarda-chuva do TCD E aí a gente busca aquilo que a gente não tem enquanto portaria 199 Regina atua na área há mais de 20 anos Ela e o marido inicialmente abraçaram a causa da mucopolisacaridose doença que afetou alguns dos seus filhos O que começou como uma associação de São Paulo terminou com um instituto que trabalha de forma geral com doenças raras e auxilia na criação de grupos específicos quando necessário Dentro da avaliação que ela faz dos 10 anos da portaria 199 Regina defende que apesar da atualização necessária dessa norma é importante aproveitar o que já foi criado A gente só precisa entender que as vezes estão aí e a gente precisa fazer o bom uso delas e graças a Deus muita gente já está fazendo isso Nós falamos em quadros que hoje possam ser diretamente equiparados à pessoa com deficiência Então para que isso aconteça é necessário haver uma avaliação e nessa avaliação biopsicossocial as chamadas deficiências indivídues conseguiriam ser capturadas Como pessoa que tem uma doença rara e que acompanha muitos relatos em redes de raros eu preciso fazer uma ressalva importante A aplicação da avaliação biopsicossocial ainda é muito burocrática Como no teste do pezinho uma coisa é o que diz a lei outra coisa é o que é feito na vida real Seguindo eu não sei se faz muito sentido a minha comparação mas eu gosto de pensar as leis como a bula das políticas públicas e a sua construção exige muita pesquisa e debate Olhando rapidamente para o legislativo tramita agora uma iniciativa que não aproveita automaticamente a lei da pessoa com deficiência mas cria um estatuto próprio O Estatuto da Pessoa com Doenças Crônicas Complexas e Raras tramita desde o ano passado na Câmara dos Deputados e já foi aprovado na Comissão de Saúde Ainda falta passar por mais duas comissões a de Finanças e Tributação e a de Constituição e Justiça Uma das proponentes desse estatuto é a MAVE Associação Maria Vitória de Doenças Raras e Crônicas A presidente é Lauda Santos que conversou com Raíssa Saraiva jornalista rara da EBC em Brasília Além de destacar o estatuto ela reclamou de outro problema grave que a gente já tinha trazido há um ano e ainda persiste a falta de medicamentos Uma das queixas maiores é que de novembro a março normalmente acontece o desabastecimento de medicamentos Quando isso acontece parece que o paciente que a doença entrou em remissão ou que ela entrou de férias também nesse período e só volta a comprar os medicamentos do mês de março em diante Como dizem que no Brasil as coisas só começam a funcionar depois do carnaval Então a gente leva isso muito a pé da letra E pra gente a doença rara está mais ou menos nesse mesmo nível também Ela estabiliza em novembro e volta a atividade em março Então pra gente isso é muito ruim E ela não foi a única reclamar disso Nossa Essa reclamação é uma das mais populares Entre os medicamentos em falta no SUS cito a doença de Addison que se encontra sem a fludrocortisona falta modafilina para os narcolépticos os miastênicos estão sem o sabutamol e por fim os pacientes da XLH estão sem medicação burosomabe há mais de seis meses Essa falta de medicamentos não parece problema de uma doença rara específica mas algo mais geral com dificuldade de produção ou importação tem ainda o problema de remédios muito caros e os muito baratos Continuando Pois é Na primeira temporada de Histórias Raras a gente levantou a questão da doença de Addison que o tratamento ouro da doença prevê a hidrocortisona Um comprimido custava em média 33 centavos parece que agora está custando 38 Por ser muito barato a indústria farmacêutica não tem interesse em fabricar Os pacientes dependem da produção do laboratório da USP Universidade de São Paulo que não atende completamente a demanda e ainda não foi dada uma solução para isso A Universidade Pública mais uma vez salvando o dia E eu perguntei para o coordenador geral das doenças raras do Ministério da Saúde o que exatamente ocorre nesses casos e como o governo pretende agir para normalizar o fornecimento especialmente nos casos onde vidas estão em riscos Monsores disse que está ciente das reclamações e faz articulações no Ministério nesse sentido mas o setor responsável não é o dele Obviamente eu não posso ignorar a questão dos tratamentos medicamentosos mas trabalho muito mais próximo a essa questão de organização de serviços do que de assistência farmacêutica propriamente dito Obviamente eu já fiz a oitiva de várias dessas organizações de pacientes a gente está ciente das faltas de medicamento das dificuldades no acesso das questões de referência à inclusão de medicamentos mas veja essas questões de aquisição de medicamentos está dentro de uma outra estrutura aqui do Ministério da Saúde eles estão no movimento de providenciar as compras que são pertinentes ao Ministério da Saúde então a gente tem que lembrar que a assistência farmacêutica tem diversos níveis então parte da compra de medicamentos é sim responsabilidade do Ministério da Saúde mas tem outros tipos de medicamentos em somas são responsabilidade das secretarias estaduais e municipais de saúde então a gente voltou a procurar o Ministério da Saúde para ter uma resposta concreta do setor diretamente responsável pelos medicamentos Marisette hora de relembrar os tempos de lida de notas o que o e-mail que a gente recebeu diz por favor sobre problemas com desabastecimento o Ministério da Saúde respondeu que no âmbito do componente especializado da assistência farmacêutica apenas o Burosumab é de responsabilidade de compra centralizada pela pasta e que no dia 19 de fevereiro foi assinado um contrato para o fornecimento do medicamento com previsão de entrega para 15 de março A nota diz ainda que garantir o acesso a medicamentos de compra centralizada é prioridade da atual gestão e que está atenta aos prazos contratuais às intercorrências nas entregas e ao cronograma para o abastecimento de medicamentos na rede de atenção à saúde Obrigado Marisette mas vem cá e sobre a discussão de se produzir medicamento pelos laboratórios nacionais como Fiocruz em parceria com Butantan quando não existe interesse comercial pela indústria farmacêutica por exemplo no caso específico da hidrocortisona que hoje só é produzido pelo hospital das clínicas da USP o que você recebeu? Lei a gente questionou isso no dia 29 de fevereiro aí eles pediram mais prazo para responder essa parte ainda na semana passada o tempo passou estamos na segunda-feira 11 de março mas não recebemos nada até o momento dessa gravação Bom a gente vai continuar cobrando e se a resposta chegar a gente atualiza no post deste episódio lá no site da Rádio Agência Nacional mas reforçando que o tempo é um dos elementos mais cruciais quando se fala sobre políticas públicas para pessoas com doenças raras Olha, certamente a gente não esgotou o tema políticas públicas por aqui e ainda tem muito chão para que o Estado brasileiro garanta visibilidade e vida digna para a população rara mas a gente quer terminar nossa última temporada com uma mensagem de resiliência e muita força da Regina Próspero do Instituto Vidas Raras acho que vocês já perceberam que a gente costuma finalizar cada episódio com uma mensagem de esperança no horizonte a ideia é para que a vida seja sempre desejada por mais que naquele momento esteja errada como disse Gonzaguinha Às vezes não conseguimos enxergar dessa maneira né então a gente vai chegando ao fim da nossa viagem e coloca para tocar no rádio um trecho mais longo da Regina alguém que já deu a mão para muita gente que já cuidou da dor de muitas pessoas que buscam apoio no Instituto por ter descoberto uma doença rara e que agora precisa da força para si mesma A gente espera de coração que a Regina encontre um pouco dessa força também neste podcast Eu sempre gosto de falar para a pessoa nunca desistir Eu não sei se algum sabe mas eu vou dividir aqui com vocês eu estou com câncer nos pulmões eu estou com câncer raro eu fui diagnosticada já tem três anos e pouco eu estou em quimioterapia por causa de caras metástases eu sou inoperável mas eu nunca deixei de acreditar e não vou deixar de acreditar e é isso que faz o ser humano a gente tem que acreditar a gente não pode receber um não ou uma fechada de porta e se deprimir óbvio todo mundo tem o direito de chorar e a gente chora mesmo eu choro pra caramba muitas vezes mas a gente precisa acreditar a gente precisa se refazer todos os dias para que a gente não deixe com que aquilo que vamos dizer assim o mal que a gente carrega ele seja maior do que a nossa vontade de viver teve época que os meus dois filhos já diagnosticados e sem sem perspectiva futura nenhuma boa eles precisavam de coisas que eu não podia dar e eu chorava por isso mas eu sempre fiz o melhor e assim a Eva fala nossa ela está falando como se ela fosse uma grande vitoriosa eu sou vitoriosa porque eu tenho certeza que eu mudei caminhos que muita gente não acreditava que pudessem existir então vou resumir numa frase todos os dias levante e seja feliz esse é o primeiro passo não se desapredite histórias raras é idealizado e apresentado por mim Patrícia Serrão e Leiberson Pedrosa a Pathy foi responsável pela concepção de pauta produção e entrevistas a idealização do podcast seriado é minha também faço a formatação final do roteiro implementação web e participo do processo de montagem neste terceiro episódio Sumaya Vilela assina o roteiro a Beatriz Arco Verde faz a edição coordenação de processos e distribuição a sonoplastia e a identidade sonora ao longo desses 11 episódios foram dele o nosso pássaro da mensagem José Maria o Pardal na operação de áudio no Rio temos mais um sobrevivente de três temporadas ele mesmo Tony Godoy em Brasília a vez foi do Carlos antigo na ABC mas novato em histórias raras Simone Magalhães colaborou na produção dos episódios Jamalizete Souza voltou a emprestar sua voz na leitura dos textos a identidade visual tem concepção e design de Caroline Ramos que adotou o projeto com garra cores e muitos pixels a equipe da ABC faz a interpretação na língua brasileira dos sinais Libras o Histórias Raras é um podcast original da Rádio Agência Nacional ouça outros de nossos projetos no perfil da Rádio Agência Nacional aqui nesta plataforma de podcast e por favor nos conte o que achou deixando uma mensagem em ouvidoria arroba ebc.com.br ou no site ebc.com.br barra ouvidoria ainda é possível fazer sua manifestação em Libras por vídeo para o número 6199-862-1971 Ah, a Coordenação de Doenças Raras do Ministério da Saúde pediu para a gente divulgar um e-mail para receber as demandas da população anota aí que é um pouquinho difícil cgrara arroba saúde ponto gov ponto br usem sem moderação foi um prazer fazer essa viagem com vocês principalmente para quem nos ouviu até o final esta série tem finalidade jornalística e utilizou trechos da música girassol de Alceu Valença para contexto do episódio a paródia sobre essa mesma música foi gentilmente interpretada pela nossa colega Sayonara Moreno e para ambientar a gente também usou trechos de memes clássicos como o discurso de Odorico Paraguaçu em Um Bem Amado Sons da Praça é Nossa e da Turma do Chaves muito obrigado mesmo por olhar com a gente para o horizonte seja nesta ou nas outras temporadas seja você uma pessoa com doença rara ou não neurodivergente neurotípica que ouviu só esse episódio que ouviu tudo que pula os créditos enfim a gente se encontra por aí tchau tchau muito 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 obrigado mesmo e eu queria quebrar o protocolo aqui e deixar também esse episódio em memória de todas as pessoas que já se foram também todos os pacientes raros os parentes de pacientes raros que não estão mais aqui com a gente a gente deixa em memória de todo mundo e fica o agradecimento a todo mundo aqui que não necessariamente foi falado mas que contribuiu muito para esse projeto IAUAR muito obrigada e aí e aí Amém.